A voz dos bailes é Love Flu Pode avisar que é ele mesmo, pô É o DJ Martini DJ Buen, LCT Elebra Ela se interessou quando viu meu bonde fazendo dinheiro no robô Se interessou quando viu meu bonde fazendo dinheiro no robô Tem Raul, tem traficante, tem artista, jogador Bota a boca, tira a boca, faz a chota de oiô Tem Raul, tem Raul, tem traficante, tem artista, jogador Bota a boca, tira a boca, faz a chota de oiô Tem Raul, tem traficante, tem artista, jogador Bota a boca, tira a boca, faz a chota de oiô Tem Raul, tem traficante, tem artista, jogador Bota a boca, tira a boca, faz a chota de oiô Na onda do ioiô, vai descendo com o popô Vai sentando com a xereca na pica do jogador Vai sentando com a xereca na pica do jogador Vai sentando com a xereca na pica do jogador Foi no baile da caixa que ela veio de caô Foi no baile da caixa que ela veio de caô Eu não quero romance, eu não quero amor Eu não quero romance, eu não quero amor Só quero brincar um pouquinho, fazer essa checa de ioiô Só quero brincar um pouquinho, fazer essa checa de ioiô Eu não quero romance, eu não quero amor Eu não quero romance, eu não quero amor Só quero brincar um pouquinho, fazer essa checa de ioiô Só quero brincar um pouquinho, fazer essa checa de ioiô Pode avisar que é ele mesmo, porra É o DJ Martínez 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 O DJ Martínez